Tá no ar, hein, parceirinho? É, irmãos, tá no ar mais um Júlio de Notícias da Amovasco TV, parceiro, é, irmão Amovasco TV, que traz as notícias verdadeiras sobre o nosso Vasco da Gama, irmão, tem notícia boa, a gente traz, óbvio, mas se tiver notícia ruim, eu trago, irmão, se tiver coisa ruim pra falar, vou trazer, né, cara, o que eu não posso é mentir pra vocês, né, irmão, é aqui, irmão, aqui não, parceiro, aqui você não vai ver mentirinha nem fake news, meu parceirinho, além disso, tem aquele tradicional, né, irmão, tradicional sorteio, né, todo fim de semana tem sorteio de uma camisa oficial do Vasco, modelo suporte da capa, né, é pra você concorrer mole, é só você estar inscrito no canal, se inscrever de graça, só apertar esse botão vermelho e branco, inscrever-se, tô, tá inscrito, inscrito? Do lado tem o sininho, tá, ativa o sininho, tá, pra você receber as notificações de novos vídeos, recebeu notificação, assiste o vídeo, curte, comenta, pronto, vai estar concorrendo, tá, há um monte de prêmios aqui no canal, tem prêmio exclusivo também para membros, quais são os prêmios, estão aqui na descrição do vídeo, irmão, camisa oficial do Vasco de jogo, viagem com tudo pago para o Rio de Janeiro para virar membro, é mole, tá, o link também está aqui embaixo na descrição do vídeo. Parceiro, vamos de notícia que é o seguinte, primeira coisa, né, cara, primeira coisa, 21 de abril, tá, de 2022, hoje São Januário completa aí, 95 anos, cara, é, 95 anos da nossa casa, né, cara, é a casa que o Vascaíno ergueu, né, na luta contra o racismo, orgulho demais de ter São Januário, e falando em São Januário, cara, queria mostrar isso aqui para vocês, ó, isso aí foi divulgado, estava rolando nas redes sociais ontem, né, e aí a galera começou a, pô, falar sobre isso, o que é isso, o que é isso, será que é verdade, dizia o seguinte, trabalhadores em São Januário estão perplexos com o objeto encontrado, enterrado em São Januário, nesta terça-feira, trabalhadores, trabalhadores que estavam fazendo a fundação para a estátua de Roberto Dinamite, ao cavar o solo de São Januário, encontraram uma pequena caixa de madeira com restos mortais do que parecia ser um anfíbio, a galera começou a falar, tinha um sapo enterrado em São Januário, é por isso que o Vasco está mal aí, há 22 anos e tal, irmão, a diretoria do Vasco desmentiu, tá, essa situação do sapo, isso aí foi caô, mentirinha, fake news, é, essas mentiras, né, essas mentiras de internet, teve nada disso, irmão, esquece, esquece que isso aí é caô. Irmão, informações sobre o jogo amanhã, né, amanhã tem Chapecoense e Vasco, 9h30 da noite, terceira rodada da Série B, 2022. Amanhã mais dois jogadores podem estrear, né, o Zé Vitor, que agora vai passar a ser chamado de Zé Santos, né, o Vasco já tem o Zé Vitor, que é o zagueiro do Sub-20, e aí o atacante que veio do Marcílio Dias de Santa Catarina vai ser chamado de Zé Santos. Então o Vasco já vai ter relacionado o Zé Santos, atacante, e também o zagueiro Danilo Bosa. Só vai ficar faltando agora o Palácios, né, ser relacionado e estrear ele que segue em processo de recondicionamento físico. Irmão, atualização aí sobre o caso Benítez, novidade sobre Benítez no Vasco, eu trouxe ontem à noite, Caveira trouxe informações atualizadas hoje de manhã e agora tem mais novidade. É o seguinte, o Benítez não vem tendo, né, oportunidades no Grêmio. E aí, pessoas íntimas falaram que ele tinha desejo em voltar para o Vasco. Mas é o seguinte, irmão, inclusive o Caveira trouxe essa informação hoje de manhã. Nem Grêmio e nem Vasco confirmam qualquer tipo de negociação, tá, do Benítez indo para o Vasco. E agora à noite tem informação nova, tá, o próprio staff do jogador negou a saída dele do Grêmio, tá, e a ida para o Vasco. Então, se você queria Benítez nesse meio do campo do Vasco, irmão, esquece, esquece, porque o Benítez não vem. Outra especulação, ó, bafafá de internet foi com relação ao meio de campo Tiago Neves, né. Teve um vídeo divulgado pelo Zé Colmeia. Zé Colmeia que é ex-fisioterapeuta do Romário, vascaíno, tá ajudando a sede da Lagoa, né, com algumas reformas e tal, influenciador digital do Vasco também. E apareceu um vídeo na internet hoje do Zé Colmeia fazendo campanha para o Tiago Neves ir para o Vasco. Ele estava, inclusive, do lado do Tiago Neves e também do empresário do jogador. Queria ouvir de você, irmão. Cabe no Vasco o meia Tiago Neves? Ó, comenta aí, parceiro. Agora, a notícia do dia aconteceu agora, né, Vasco embarcando para Chapecó, né, no aeroporto, e aí teve confusão, né, torcida a ira jovem foi lá botar o dedo na cara, né, mandar o papo reto para os jogadores. E se liga aí, irmão, se liga aí no vídeo. Trouxe aqui para vocês os vídeos, parceiro. Deixa eu tirar essa aí, colocar os vídeos. Se liga aí. A gente gosta muito do seu trabalho, do seu determinação, está sempre ali, junto com a equipe. Beleza. Isso aí é o presidente da ira jovem, o Pablo, né, mandando o papo reto para o Nelly. Se liga aí, irmão. O momento que tu teve, na primeira partida, com a abraçadeira, então... Não, porque você não tem nada com a abraçadeira, né, 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 cabeça doente? Está desse aqui. Mas bem-vindo, né. Qualquer coisa que você está na amostra, eles vai procurar. Não, 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 não. Mas você não vai procurar aí. A gente está aqui, não. Não, mas dessa forma, a abraçadeira, beleza. A gente está procurando, beleza. Beleza. A gente está vindo aqui para apoiar a quinta-feira de carnaval. Você não está tendo atitude, não está tendo cobrança. Não está tendo atitude, não está tendo cobrança. Olha só, Zé Ricardo. Agora a prensa nos é Ricardo, né, irmão? Está aqui para escutar. É tu fiscar o time? A gente está vindo. Calma aí. É tu fiscar? Ninguém aqui te atrapalha em nada? Não, não. Então, calma aí. A gente está vindo. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí, cabrão. 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 Pô, cara, eu não vou te falar. Conheço o Pablo. Sei que ele é vascaíno para caramba. Gosto muito da ira jovem. Mas essa prensa aí no Zé Ricardo. Tudo bem, a gente está... O vascaíno não está satisfeito com o trabalho do Zé Ricardo. Mas, pô, estou em cima do cara ali, não deixando nem o cara falar. O cara não consegue nem argumentar, né, cara? É trabalho dele, né? Ele é profissional, irmão. Se ele não estiver fazendo um bom trabalho, diretoria do Vasco tem que demitir o cara, né? Agora, pô, dar uma prensa no cara, assim, irmão, e não deixar o cara nem falar. Queria que vocês também comentassem aí, tá? Queria ouvir, né, ler, melhor dizendo, a opinião de todos vocês. Com todo respeito, sempre a ira, tá? Repetindo aqui. Gosto muito da galera da ira, tá? Mas, pô, podia ter deixado o cara falar, né, irmão? CRT, CRT, olha só. Olha só. Não, não, todos tem que falar nessa. A gente está indignado. A gente está indignado. Não, olha só, não. Olha só. Escuta, meu. Tem que ouvir. Só um momento. Independente de qualquer resultado. Independente de qualquer resultado. Não, vai filmar, que isso aqui é organizado. Independente de qualquer resultado. Não estamos impostando o seu trabalho. Não sei o que acontece lá dentro, se tem uma panelinha de arma ali. Você não está tendo atitude, não está tendo cobrança. Não está tendo atitude, não está tendo cobrança. Olha só, Zé Ricardo, o senhor está aqui para escutar. É tu fiscal no time? A gente está aqui. Calma aí. É tu fiscal. Ninguém aqui te atrapalha em nada? Então, calma aí. A gente está aqui. Calma aí. Para o senhor falar, cara. A gente está escuta. Você, você entende. Está terminando em ver. É, irmão. Terceira rodada. O bicho já pegando. Olha aí, Cabral. Para lá, Cabral. Para, para. CRK. CRK. Olha só. Brasil. Brasil. Agora a prensa para cima do Carlos Brasil, tá? Aí o Quinteiro, o Quinteiro foi lá. Gosta do Quinteiro, irmão. O Quinteiro é firme, né, cara? Foi lá. Ah, ó, não. Peraí e tal. O grupo gosta do Zé Ricardo, né, cara? O Zé Ricardo, tá respeitando. Então você tem que respeitar a gente. Beleza? Vai lá, vai lá. Pode ir, ó. Beleza? Obrigado. Fala no Brasil. Fala aí, Ricardo. Fala aí. Fala aí, Ricardo. Fala aí, só guardar aí, ó. Fala no Brasil. Ô, 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 rapaziada. Ô, 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 ô. Ô, qual é? Fala aí, meu irmão. Ô, qual é? Fala no Brasil. Não é notinha, não. Tem que apresentar os jogadores com sorriso no rosto, não. A gente está passando aí, ó, um momento que não é nada adequado pelo clube. Não. Ninguém está gostando do seu trabalho. Ninguém está gostando do seu trabalho. Fala no Brasil. É, meu parceirinho. É o Vasco, né, cara? O bicho pega no Vasco já tem muito tempo, irmão. Não sei quais serão as consequências dentro de campo, né, cara? Isso aí eu torço é para que o Vasco amanhã vença da Chapecoense. Queria ouvir a sua opinião, irmão. Digita aí, tá? O que você achou desse protesto aí da torcida Ira Jovem do Vasco? Comentou, você curte, curtiu. Não deixa de se inscrever no canal, tá? Para dar aquela moral para Amo Vasco TV. Agora já sabe, eu estou indo lá para o canal Essa Parada FC. Uma live, estarei ao vivo para a gente comentar sobre isso e muito mais lá no canal. Link eu vou deixar aqui nos comentários e na descrição do vídeo, tá? Canal Essa Parada FC, entra lá, se inscreve para dar uma moral para o bigode. Eu estou indo nessa, valeu! Saudações, vascaínas!